E temos mais um vídeo pedido por apoiadores, dessa vez escolhido pelo Lucas C. E como sempre, se você tiver interesse de se tornar um apoiador e poder escolher a animação que eu vou discutir aqui nesse quadro, entre outras recompensas, vai lá dar uma olhada no meu apoia-se, assim você também ajuda a manter esse canal vivo. Além de, cê sabe, curtir o vídeo e se inscrever. Enfim, esse é um vídeo que eu tô muito empolgado pelo pedido. O Lucas escolheu o anime Welcome to the NHK, ou NHK Niyukusu, para os weebs fedorentos aqui presentes. Empolgado porque eu já assisti esse anime quando eu tinha uns 16 anos, e ele é um dos meus favoritos. Agora, geralmente as regras desses vídeos é que quando se trata de uma série, a ideia é que o apoiador escolha um episódio ou sequência de episódios específicos pra eu poder focar. Até porque eu não teria tempo pra ver uma série inteira. Mas eu conversei com o Lucas e, como esse é um anime que eu já sou muito familiarizado, eu posso dar um olhar mais geral e servir como isca pra qualquer um novo que talvez esteja pensando em assistir. Na trama, Tatsuhiro Sato é um fracassado. Ele tem 22 anos e a 4 tem sido um rikikimori. Isto é, ele sofre um nível de ansiedade quando em público tão grande que ele se tornou um recluso, quase nunca saindo de casa e vivendo em total ócio, sem emprego ou objetivos. Em meio a esse marasmo intenso, ele começa a viajar em alucinações e acreditar em teorias da conspiração malucas, na qual o motivo dele ser um fracassado é, na verdade, um plano maligno criado pela NHK, o canal de TV japonês, pra criar mais de kikimoris neuróticos que nem ele. Um hábito que ele pegou da sua amiga excêntrica dos tempos de colégio, Hitomi. Até que uma noite bate em sua porta a Misaki, uma adolescente que o convence a acionar um pacto para iniciar um projeto no qual ela vai conseguir consertar a vida dele e fazê-lo se tornar um membro produtivo e saudável da sociedade. Sim, estamos falando de uma genuína aspirante a Manic Pixie Dream Girl, e isso não vai sair nem de longe tão bem quanto ela espera. O primeiro passo do Sato nessa jornada é unir forças com seu vizinho Otaku Penteiro e ex-colega de escola, Kaoru Yamazaki, pra produzir de forma independente uma visionóvel meio dating sim e meio totalmente cheio de putaria, basicamente um jogo de hentai, mesmo que o próprio Sato não tenha nenhum talento em particular. E pelos próximos episódios ele vai conseguir se meter em todo tipo de treta e subcultura problemática do Japão. Ele fica viciado em videogame, em pornografia, ele se mete em um esquema de pirâmide, em um pacto suicida. Eu ouvi falar que o livro em que o anime se baseia tem até partes sobre Lolicon e ainda mais dark que o anime. E como eu disse, se você acha que a Misaki é basicamente a Zelda Chanel japonesa, vinda dos céus pra salvar o nosso protagonista da própria mediocridade, não se preocupe. A verdade é muito mais sinistra e bem menos conveniente. De todas as pessoas aí, o menos fugido da cabeça e o menos desregulado é o Yamazaki, que é o nerd antissocial. Esse é o nível. Agora, o Slice of Life é uma denominação de gênero curiosa pros animes. Obviamente o termo precede animes e significa coisas diferentes em outras mídias e movimentos, mas em animes e mangás no geral, ele geralmente apresenta algo como um melodrama. E pode até se encaixar em histórias com elementos de ação ou terror ou o que seja, mas predominantemente, ele é reconhecido principalmente por comédias bobinhas açucaradas, geralmente passadas no colegial japonês. Pensem em Lucky Stars, o mangadai, o K-On, animes fofos que servem como uma espécie de aliviador de estresse da vida japonesa. O que pessoalmente não me atrai muito nesse tipo de anime, é que eu acho que eles apresentam essa vida japonesa de uma forma idealizada demais. Então, pro que deveria ser a representação do mundo real dos animes, eu acho que ironicamente é onde eu mais vejo um mundo de fantasia populado por pessoas feitas de doce. E aqui no ocidente em especial, eu acho que ajuda a criar uma onda de weeabus que romantizam o Japão como essa terra utópica, com uma sociedade perfeita que curaria todas as nossas ansiedades se ao menos tivéssemos nascido lá e não aqui. E não me leve a mal, até porque eu realmente não quero que isso ganhe tons xenofóbicos, O Japão é um país culturalmente riquíssimo e fascinante, sim! E as pessoas são educadas e organizadas e a criminalidade é baixa e isso é ótimo, mas! Também é uma sociedade extremamente estressante e alienante, racista, machista e homofóbica, e que até hoje não lidou direito com o seu legado fascista do passado. E todos nós sabemos disso, né? Por isso mesmo eu tô mais interessado em obras que estejam dispostas a enfrentar esse status quo da realidade japonesa. E existem animes e slice of life dispostos a fazer isso. Há algum tempo eu falei nesse quadro de Horomusuku, que é um drama bem sensível sobre a autodescoberta de jovens trans no Japão. E a Grêsuku é um que tá fazendo bastante sucesso na Netflix, sendo esse olhar bem humorado às frustrações da vida cotidiana de trabalhadores de vinte e poucos anos, e também apontando o dedo pra vários desses problemas sistêmicos enquanto isso. Mas eu especialmente amo a pegada absolutamente sinistra de humor negro de Welcome to the NHK, o meu slice of life favorito. Muito o que me cativou tem a ver com seu protagonista, o verdadeiro anti-herói. Tatsu Hiro Sato é um bosta. Quando você acha que ele já chegou ao fundo do poço, ele acha uma forma de cavar mais um pouco. Mas o irônico é que parte de mim se identifica muito com ele, mesmo eu realmente não querendo. Parte de mim se identificou com ele aos 16 anos, e parte de mim ainda se identifica com ele. Foram muitas as vezes que eu quis simplesmente me isolar do meu quarto e não fazer mais nada e nunca mais interagir com ninguém. Muitas vezes foi exatamente o que eu fiz. Muito do vazio da depressão do Sato foi uma coisa que me acompanhou por muito tempo. E eu achava que eu tinha crescido tanto... Deixa eu ficar um pouco mais pessoal aqui. É... Reassistir esse anime depois de todos esses anos foi uma experiência um pouco peculiar. Porque eu não deveria me identificar mais com o Sato. Eu tenho tanta coisa que o Sato adoraria ter. Tipo, as pessoas me reconhecem no YouTube, eu ganho dinheiro com isso, eu tenho uma namorada que faz a mesma coisa que eu. A minha vida não tá no mesmo buraco que a vida do Sato tá. Mas essa é só a primeira camada. Nos vídeos desse canal eu tenho sempre o total controle. Eu posso sempre projetar uma fachada mais próxima do idealizado de mim mesmo. Não que isso seja grande coisa. Mas a autodepreciação cômica à parte, o John que eu apresento nos vídeos ainda é alguém que consegue sempre ser esperto e engraçado e interessante mesmo quando tá falando sobre gibizinhos e afins. E não é que isso seja uma mentira. Ao contrário do que muitos pensam, eu não sou um personagem. Eu sou o John do Travajajon, obviamente. Mas ainda assim, é uma meia-verdade. Porque muitas vezes eu me sinto muito menos assim e muito mais. E eu tenho tido muito disso nesses últimos meses. Eu não tenho conseguido trabalhar direito. A minha frequência de vídeo está muito abaixo do que eu gostaria ultimamente. E isso é só o começo. Ultimamente eu tenho andado com tanta ansiedade que a maioria das interações sociais tem me deixado exausto e tremendo. Até mesmo online eu tenho tido dificuldade de responder mensagens. O que é uma coisa que tem me alienado de muita gente que eu gosto. Desde fãs do canal até pessoas muito próximas da minha vida. E é muito assustador você saber que você tá construindo uma ilha em volta de si mesmo. E ainda assim, você não consegue parar. E eu tenho plena noção que isso de forma alguma em comum, muitos podem se identificar com isso. E é por isso que eu estou me abrindo. Até porque eu sou a favor da ideia desses vídeos irem apenas de só a minha opinião genérica do que eu acho de determinada animação. Já que, como toda arte, ela pode tocar nos lugares mais profundos e inesperados da nossa mente. E eu sei que em situações como essa é altamente recomendável você procurar ajuda médica. O que, não se preocupem, eu faço. Eu acho que só de eu estar fazendo esse vídeo agora, que eu já deveria ter entregue há muito tempo, minhas desculpas ao Lucas. Já é um sinal que eu tô começando a rastejar pra fora dessa inércia. E por experiência própria, essa sempre é a pior parte. É a inércia. Você precisa daquele primeiro impulso motor. É como a lei de Newton. O resto, e sim, permitem citar outra animação excelente sobre depressão e vazio existencial. É claro, o problema do Sato é que ele não sabia nem o que é que ele tinha que fazer todos os dias. Talvez ele devesse virar youtuber. Mas enfim. NKK é como uma versão japonesa de Clube da Luta. Uma sátira ácida, rebelde e irreverente sobre pessoas que por mais que pareçam normais, são profundamente quebradas. Isso porque elas são normais. Porque a sociedade está quebrada. E nós vivemos nela como palhaços. Mas ele também consegue transcender as barreiras culturais e cutucar as ansiedades de muita gente ao redor do mundo. Não só no Japão. Afinal, somos uma geração inteira de milêniaus perturbados, eu suspeito. É engraçado, sombrio e autodepreciativo. Sinceramente, eu até recomendo que cada um se conheça um pouco antes de assistir. porque eu imagino que, pra alguns, certas partes podem até servir de gatilho. Mas, para mim, em particular, tanto com 16 anos quanto hoje, foi uma catarse fantástica. Depois de tanto tempo, continuo um dos meus favoritos. E aí, galera! Como sempre, todo o meu carinho aos meus apoiadores por me ajudarem a manter esse canal. Se você quiser se tornar um apoiador e ter direito a várias recompensas, o link do meu apoio está na descrição. É um novo ano, uma nova década, vou tentar chacoalhar meu popozão e tirar essa poeira aqui. Eu vejo vocês na próxima e não se esqueçam que, em tempos de bosta, nós permanecemos juntos. Até mais!